O serviço foi desenvolvido pela Gerência de Tecnologia da Informação da PCSC em parceria com a Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas da Diretoria Estadual de Investigações Criminais e abrange todo o território nacional O alerta às cargas foi idealizado visando dar celeridade nas comunicações que são relativas a furtos e roubos de cargas e com isso trazer maior rapidez no tempo de resposta das investigações propiciando mais um trabalho e mais uma ferramenta disponível para a sociedade Os alertas no site da Polícia Civil de Santa Catarina podem ser feitos por qualquer pessoa que tenha conhecimento e informações sobre esse tipo de crime O objetivo é integrar as ocorrências que são registradas em todo o Brasil já que muitas vezes se tratam de crimes interestaduais O sistema apresenta ferramentas que permitem o upload de fotos, documentos e até registros de ocorrências que forem realizados em outras instituições policiais A importância é principalmente a rapidez e você preservar algumas evidências diante de um crime Com essa rapidez na comunicação nós conseguimos manter essas evidências e consequentemente gerar provas para dentro do inquérito policial e para a futura ação penal E também trazer dados estatísticos Podendo delimitar quais são as zonas que tem maior incidência de alguns crimes Definindo áreas de calor Dados estatísticos, principalmente horário em que os crimes ocorrem Áreas onde eles ocorrem E também a questão de produtos, porque é muito estacional Então nós tendo esse acompanhamento constante Nós sabemos quais são os produtos mais visados e onde tem maior incidência E por último eu conheço